Boa noite, meu nome é Atila, eu estudo na Yanguera, eu quero muito ir para Londres para poder acompanhar aí com vocês e mostrar toda a cobertura das Olimpíadas e também poder estar pertinho de todos os atletas que nós tantos gostamos aqui do Brasil para poder entrevistá-los e enfim, será um grande prazer. Muito obrigado e votem em mim.